Felsman, podemos ter, depois de 50 anos, um novo choque do petróleo? Eu acho que não, como houve em 73. Quer dizer, eu que sou mais velho aqui, em 73, a guerra do Kipur criou uma crise pelo boicote na exportação de petróleo. E eu lembro muito bem que o Brasil sofreu muito e surgiu até uma coisa boa, que foi o proálcool, que é o álcool como combustível, como uma alternativa ao petróleo, que o Brasil dependia muito do petróleo naquela época. Hoje eu acho que a situação é muito diferente. Agora, é um comentário fora desse contexto, o aumento do petróleo sempre é bom, porque ele estimula a competitividade das outras fontes de energia renováveis. Quer dizer, quando o petróleo é muito barato, quer dizer, fica quase inviável você investir em energia renovável. Quando ele sobe, quer dizer, você tem um estímulo a mais para isso. Além de que, é bom lembrar que o petróleo no mundo tem muitos subsídios, inclusive no Brasil. Agora, Lia, neste momento, o petróleo é o único risco econômico desse conflito? Ele é um dos, mas, sem dúvida, ele é um risco importante. Ele afeta também a parte logística e operacional de muitos países. Nós estamos falando de um conflito numa região onde quatro dos dez maiores fornecedores de petróleo para o mundo estão ali, que é a Arábia Saudita, Iraque, Irã e Emirados Árabes. Então, essa movimentação, inclusive, se entrar o Irã, por exemplo, nesse conflito, pode, sim, acarretar e escalar ainda mais esses elementos. Agora, para nós, eu acho que influencia na logística e na operação de entrega de produtos, porque a gente precisa do petróleo como combustível e isso encarece também, é quase como um efeito cadeia. Então, acaba encarecendo também os produtos que são importados e exportados. Esse é um dos elementos que podem acabar surgindo dessa situação. E lembrando que o petróleo, depois, afeta a inflação, né? Exatamente. E acaba estourando em outros aspectos que a gente não tem mais controle de preço. Por enquanto, não dá para colocar isso, porque, como a gente já viu a especulação, a gente ainda está no início de um conflito, mas, se isso se perdurar, a gente pode ver o que aconteceu, inclusive, com a Rússia e a Ucrânia, nesse sentido.